A Terezinha, o novo treinador do River Atlético Clube, o ex-jogador do Tricolor Paulista, agora vai defender as cores do Tricolor Piauiense, Zé Theodoro, é o novo treinador. Boa tarde, Gorete. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí, Zé Theodoro. O Goiano deve chegar, na verdade, na próxima segunda-feira, a Terezinha. O último time que esteve sob o comando dele foi o Remo do Pará, mas ele tem uma vasta experiência em vários times, como eles, por exemplo, o Goiás, o Anápolis, o Havaí, o Náutico, o Santa Cruz de Pernambuco, o qual subiu da Série D para a Série C, sob o comando de Zé Theodoro. Aqui no Piauí, o primeiro desafio dele é o campeonato piauiense, o River estreia contra o Parnaíba no dia 31 de janeiro, portanto, vai chegar aí a menos de dois meses deste jogo. A gente vai conversar com o presidente do clube, Júlio Arco Verde, que traz para a gente, inclusive, a resposta para uma curiosidade sobre a mudança do nome, que causou uma certa surpresa, já que estava previsto aqui para o River o Marcelo Chamus, que ao mesmo tempo também o Zé Theodoro, já havia sido anunciado pelo Aparecidense lá de Goiás. O que que definiu, na verdade, essas mudanças? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, telespectadores da Cidade Verde. Eu acho que definiu foi o profissional que se adaptasse ao projeto do River para 2016. A gente teve alguns contatos com o Marcelo Chamusca, mas há mais de oito dias, dez dias, a gente já vem mantendo contato com o Zé Theodoro, conversando, principalmente com o presidente Eliseu. Eu comecei a contactar com alguns amigos fora para saber qual era o perfil do Zé Theodoro. E, graças a Deus, ele se encaixou junto com toda a sua comissão técnica nesse desafio, que é treinar o River, dentro desse projeto de subir o River da Série C para a Série B. Temos a Copa do Nordeste, estreamos dia 14 contra o Fortaleza e dia 31, como você falou, do Campeonato Piauiense. Então, ele já está começando a fazer o estudo, viu que as necessidades que nós vamos precisar de atletas e a estrutura que nós precisamos manter para preparar o time para a estreia do Campeonato Piauiense. Na verdade, são muitos desafios, Campeonato Piauiense, Copa Nordeste, Copa do Brasil e, claro, a Série C do Brasileirão, já que é a maior expectativa para os piauiense. Costuma-se dizer que time que está ganhando não se mexe, infelizmente foram necessárias algumas mudanças, mas está vindo um técnico experiente, o Zé Theodoro. Ele vai ter carta branca para fazer as mudanças necessárias, que achar conveniente? O Zé Theodoro terá toda a carta branca, como o Flávio teve. Agora, eu tranquilizo a torcida Tricolor, ele conhece o trabalho do River, ele acompanhou o River na Série D e o maior investimento que nós fizemos para o próximo ano foi renovar com a maioria dos jogadores. Nós mantemos toda a base, perdemos um ou dois atletas, mas estamos confiantes que o Zé Theodoro também vai trazer alguns novos nomes para fortalecer o River para esse campeonato de 2016. Quero agradecer então ao presidente do clube, presidente do River, Júlio Arco Verde, pelas informações. Portanto, o Zé Theodoro deve chegar à Teresina na próxima segunda-feira. Ele falava da confiança, que é uma confiança também que todos os piauienses estão nutrindo, né, Joelson? Série C, agora rumo à Série B. É o que todo mundo espera. É o que todos esperam, Gorete. Muito obrigado pelas informações. Vamos ver se o Zé Theodoro terá condições de conduzir o Tricolor Piauiense.